Nós estamos aqui pra nos conhecer Vai ser muito bom estar com vocês Na escola ou no lar, juntos vamos ficar E no meu coração, você já está Levante as mãos se você quer aprender E batam palmas pra eu brincar com você Vamos pular, para a alegria entrar Levante as mãos se você quer aprender E batam palmas pra eu brincar com você Vamos pular, para a alegria entrar Para a alegria entrar Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje me apresentando pra vocês. Eu sou a professora Patrícia. Sejam muito bem-vindos à nossa turminha. Nós vamos estar esse ano juntinhos aí pra poder aprendermos juntos. E pra começar esse ano, eu trouxe pra vocês uma brincadeira muito legal, que se chama Como será nosso ano? Como será que vai ser nosso ano? Então, dentro dessa caixa tem algumas frases e vocês vão me dizer sim ou não pra essas frases. O que será que vai ter no nosso ano? Vamos lá? Teremos brincadeiras novas? Sim ou não? Sim! Vamos ter brincadeiras novas. Nós vamos aprender brincando. Então, olha o que está esperando vocês. Muitas brincadeiras novas. Vamos para o outro. Nós teremos novas atividades? Sim ou não? Sim! Um monte de atividades divertidas, dinâmicas que vocês vão brincar, aprender durante essas atividades. Vamos para o outro. Nós vamos poder nos abraçar? Sim ou não? Hum, não. Por enquanto, as nossas aulas estão sendo à distância por meio de vídeos como esse. Se Deus quiser, nós vamos poder voltar com as nossas aulas presenciais, com a gente junto. Mas, por enquanto, nós não vamos poder nos abraçar. Porque esse vírus malvadinho ainda está aí, passeando. Então, nós não vamos poder nos abraçar, não vamos poder dar beijinhos uns nos outros. Quando a gente pegar algum objeto, nós não vamos poder ficar colocando a mão no rosto, né? Colocando a mão no amigo, sempre passando álcool em gel nas mãozinhas para se cuidar. Porque, cuidando da gente, a gente também vai cuidar dos outros. Vamos para o próximo. Esse ano, nós vamos aprender novas músicas? Quem gosta de música aí? Quem gosta de cantiga? Vamos, sim! Vamos aprender novas músicas, novas cantigas para a gente se divertir muito juntos. Agora, o último. Nós usaremos máscaras ainda? Sim ou não? Sim! Vamos continuar usando a máscara para nos proteger. Como eu disse, o vírus ainda está espalhado por aí. Então, mesmo que vocês não estejam indo na escola, se vocês forem sair de casa, usem máscaras e álcool em gel nas mãos. E quando a gente voltar para a nossa escola, cada um com essa salinha, que a gente vai estar ali juntinho. Então, vamos continuar usando a máscara. Não vai poder ficar tirando toda hora do rosto, né? Não vai poder ficar colocando a mão, para a gente se proteger e proteger as pessoas que estão à nossa volta. Vocês viram quantas coisas boas nós vamos fazer juntos esse ano? Nós vamos brincar, ouvir histórias, aprender músicas novas, aprender atividades novas. Então, esse ano vai ser muito bom. Eu desejo para vocês um ano maravilhoso, que nós venhamos caminhar juntinhos aí e que em breve possamos estar juntos, né? Nos cuidando e cuidando uns dos outros. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!